Eu fico muito feliz em estar representando a minha classe, eu fico muito feliz em estar representando pessoas como eu, pessoas humanas, pessoas com pais, com sentimentos, porque eu queria isso quando eu era criança e eu acho que hoje eu estou sendo essa figura para vários outros partos, para vários outros meninos e meninas, então é isso que importa. Eu estou muito feliz fazendo o meu trabalho, eu acho que os meus pais também estão se sentindo realizados e deixe como falar, eu estou muito bem. Primeiramente, eu amo Recife, amo Maria do Céu, foi uma das primeiras pessoas que me trouxer aqui em Recife, tenho o maior respeito por essa pessoa, por esse icone milenar que mora aqui na cidade, amo Recife, eu acho que Recife tem um que a mais, eu acho que é uma parte do Brasil que eu sempre falo, amo, você quer viajar para fora do país, vai para Recife, vai conhecer as ilhas, já gravei um clipe aqui, amo Recife, os meus fãs de Recife, um beijo, Fernando, como vocês? Já estou com várias letras encatilhadas, várias bases maravilhosas, meu produto Work está trabalhando, está muito empenhado e trabalhando muito duro, tanto eu como ele, como toda a minha equipe, então estou bastante ansiosa, louca para trazer esse álbum logo, PV2, em breve, para vocês. Já me disse várias vezes, nunca fui em Olinda, meu só, tenho vários amigos lá e estou muito ansiosa para chegar lá e quebrar tudo em Olinda, ó. 2018 não só a carreira internacional, mas eu acho que firmar essa bandeira que a gente levantou em 2017, que é muito mais importante do que qualquer carreira internacional, então vamos com tudo e aí a gente vai lacrar ainda mais esse ano. Fábio.